Tumetú, tumetú, tumetú 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 O que é a primeira participação do Tolo? Tolo, Tolo, Toloest. Biggie. Biggie, Bigger, Biggest. Small. Small, Smallest, Smallest. Biggie. Biggie. I'm a Muslim. I said it, Big. Master and Muslim. I said it, Big. O que é a primeira participação do Biggie? Biggie, Bigger, Biggest. Good. Good, Good, Goodest. Ou eu não, eu não. Ou eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não. OK, 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 ok. Eh, eh? Eh, 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 este. Yaku, Kuah, fuera. Yaku, ma,��, kuah, esti. Who? Who? Who, a, who esti? Me. Me. Me, a, me este. OK. OK, 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 ok. Ah, 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 ah. Es, carera. Carera, 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 esti. Mohanji, 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 Esti. OK. Ok, go for break. Aham, no for that. Aham, no jat. Aham, no go pressure putani. Masa da gabu ganda? Eh. Tulimu ninja warrior? Eh. Apa kuru mana mana mwabada kunjamu ninja warrior? Tula baka kadonya oku febudu. Tulimu wana na ninja warrior? Kadonya, 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 kadonya. Alinyo muguwa tani kita kumuguwa. Apa cara nabami? Kadonya, kadonya. Na kumala. Na kumala emu piri satu kadonya. Nya, tano, mukaga, kadonya, namala budu. Kadonya, one, two, three, four, kadonya, five, namala, na kwa pressure. One, two, three, kadonya, budu. Five, six, naka kuma. Awaba wangu te. Na wangu la. Kati. Aha. Ne Japan. Aha. Bazi tekeka. Ateba sama hongo webabirini. Eh, katani sama hongo. Ani mo nini wano. Eh, eh. Kali. Natia. Free Japani. Ewa basta bukanda. Santasi tomu manda ya ngoan. La ti mi tu 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 ta ma yang tu tuta nga. La to tu 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 tching. Hey. Si di no. La ti mi tu tu sumutan nga nga. La ti ngongho. Si di udo u. Tu zi nga. Vamos ao passo a passo. E aí E aí E aí E aí Sinto. Dianna. Sinto. Sinto. Chua. Yangyengi. Sinto. Dianna. 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 Eua do pressional putano. Dianna. Dianna. Leite mea sinto tu mga anjo. Sinto do so da gaihengu. Dianna. Dianna. Há! Gente e eu. Eu já disse a ele, eu sei como ele desse生 �, ele e ele disse. Ah! A môlia do estudo de meu amigo, não sei se tudo de casa. Se tudo de mim, eu digo que ele não é tão bom. Se tudo de mim, não sei se tudo de mim, eu não sei se tudo de mim. Eu disse. Música Música